E aí, mano? Ué? Começou, começou? Começado já, pô. Oi, eu sou o Rubinho, e olha só, dessa vez nós estamos aqui para um super desafio de dois jogos muito legais, né, KM? Sim, é verdade. E aí, maneiro, tudo bem? E aí, tudo bom? E aí, Maze, tudo certo? Tudo certo! E olha só, pessoal, trouxe aqui esses meus amigos, que são o Maze, o KM e o Maneiro, e a gente vai estar fazendo aqui, ó, a ilha do Free Fire versus a ilha do Minecraft. A gente pode ver ali embaixo, tá vendo? Aquela ali é a ilha do Minecraft, toda cheia de terra, de grama, bonitinha. E ali, gente, olha a ilha do Free Fire, que da hora, olha aqui. Tula colorida! Ó, e a gente ainda não sabe qual que vai ser as duplas, porque a gente vai tirar aqui na sorte. E vai sortear. Sim, antes da gente tirar, ó, se você tá vendo esse vídeo aqui e ainda não é inscrito no canal, o que que tem que fazer, Maze? Tem que deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Sim, e também comenta aqui embaixo... E, importante, compartilhar para algum amiguinho seu. Sim, é verdade. Sim, isso mesmo. E também comenta aqui embaixo quem você acha que vai ganhar quando as duplas forem formadas, né, ó. Eu vou tirar primeiro aqui, se vier uma arminha, é do Free Fire, se vier a terra, é do Minecraft. É do Minecraft, beleza. Vai lá, cara. Uh, Minecraft! Opa, posso ver? Deixa eu, deixa eu. Ah, vai, vai, Maneiro, vai. Vai. Uou, Free Fire. Deixa eu, deixa eu. Vai, agora sou eu, vai. Minecraft! Uhul! Eu sou Free Fire. Opa, é nóis. Aí, Free Fire. Aí, ó, coloca tudo aqui dentro de volta, coloca aqui dentro de volta. E, ó, então a dupla sou eu, quem é do Minecraft? E eu, eu já tô na ilha, você caiu. Ah, peraí, peraí, vamos lá, vai. Vamos lá, bora, KM. E a gente já pode começar, ó. Aqui no baú, a gente tem look blocks, tem 24 look blocks e picareta. Então, galera, pode começar o desafio, hein? Começou. Ok, tá, deixa eu dar, vamos dar spawn point, que é muito importante. Sim, é verdade. Vamos ver que ganhar, hein? Eu não queria falar nada, mas eu acho que a gente vai ganhar. Ah, eu também acho. Então, galera, deixa aqui nos comentários qual dupla vocês acham que vai ganhar. Se vai ser do Minecraft ou se vai ser do Free Fire, hein? Ó, já tô rushando. Se eu fosse vocês, eu apostava no Free Fire. Diz a lenda que quem confiar no Free Fire vai ganhar muitos diamantes. Sim, é verdade. Ó, KM, vamos fazer o seguinte, você pega madeira aí e eu vou quebrando o look block. Beleza, pode ser, cara. Tá, me dá as lucks. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha só. Olha, tá aqui. Muito bom. O que tá acontecendo aí? Esqueci dar spawn point. É verdade, tem que dar spawn point na ilha, gente. Tem que dar spawn point na ilha. A gente já deu spawn point. Nossa. KM veio uma coisa ruim. Calma. O quê? Vim, bugou o bloco. Veio uma bruxa. Já tô fazendo a ponte aqui, meu. Já tá fazendo a ponte? Vamos lá. Vamos pro meio. Já vai abrindo o look block aí, um pouquinho. Abre longe do personagem. Ai, ai, Rubinho. Olha o que veio aqui, ó. Olha só. Eu não tô conseguindo pôr no bloco. Abre, abre, abre. Ai, eu tô com medo. Diamante, 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 diamante. Corre! Uou! Veio muita coisa boa, KM. Olha só, eu não tô conseguindo pôr no bloco aqui. Tá bugado. Por quê? Ai, consegui. É que tava dando um bugzinho, mas já voltou já. Tá normal agora. Aí, deu certo. Ó, e tá bugado aqui no meio também, sabe? Ah, lá, não consegui. Ah, meu Deus. Aqui no meio tá tudo bugado também, ó. Rubinho falou que ia pegar diamante. O que aconteceu aí? Tá tudo bugado, ó. Não tem mais nenhuma look block da sorte no baú, acredita? Sério? Ai, mas pelo menos agora você fica justo, né? Ninguém vai ter look block da sorte. É, verdade. Abre tudo. Olha aí, filantragem, né? Inganou vocês. Ó, Neys, vem cá, vem cá, vem cá. Eu consegui bastante maçã pra gente, ó. Aqui, pronto. Meu, meu Deus, KM. O que aconteceu? Ih, eles tão com muitas armas. É... Protege nosso personagem. Ok, ok, vou proteger, mas... Deixa eu pegar madeira. Uou. Não, sai fora. Rubinho, o KM tá vindo pro meio também. Ai, KM dá dificult. KM dá dificult. Tinha um slime aqui. Boa. Ah, eu dei dificult já. Aí, muito obrigado, Rubinho. Pega os blocos de ouro aqui. Ai, eu vou pegar todo diamante, Rubinho. Vem cá mesmo, peraí, peraí, peraí. Pega aqui, ó. É... O que que eu ia te dar? Isso aqui e mais isso aqui, ó. Nossa, muita maçã. Tá, estou protegendo aqui o... O nosso personagem, beleza, KM? Pode proteger? Pode. Pode proteger. Só pode com o Obsidian. É, só com o Obsidian, não. E Bedrock. Também, não. Ah, Bedrock pode, tem um pack aqui, ó. Não, então não vale, não. Então não vale, não. Só, ó, só madeira e pedra. E talvez lã, né? É, não vai ser muito. Olha só, piloto. Muito eficiente, é. O Rubinho está em cima da árvore do meio, cuidado. E aí, em cima da árvore. Gente, alguém... Ah, sim. Alguém pode fazer a dança da chuva? Aí, olha só, tem um poço de graça. Vai que vem diamante, calma. A batalha, eu esqueci. Olha só o que eu consegui. Vamos colocar no personagem, olha. Oh, ele já está indo para o saí. Ele já está indo para o saí. Corre, corre, corre. Ai, ai, eu estou com ele lá atrás dele. Pega ele, pega ele. Boa, boa, boa. Ó, já estou indo para a ilha dele. Ele está batendo em mim, ele está com 500 de vida. Uou, toma essa. Estou abrindo muito a Luck Block aqui, KM. Ele está vindo. O Rubinho, o Rubinho está vindo. Ah, ele está vindo. Não. Toma, sai fora. Vem maneiro, vem maneiro. Ah, sai Rubinho. Uou, toma, toma. Nossa, não. Tá aí. Pronto, matei, matei. Boa, boa, boa. Ai, eu acabei dando spawn point aqui no meio sem querer. Espera aí. Ah, pilantrinha. Tá, mas olha só, Rubinho e Maze. Tentem proteger o personagem de você para eles ficarem presos, porque senão ele vai bater na gente. Não, mas tem que bater mesmo. Ah, mas tem que bater, tem que bater, tem que se proteger. O que eu quero é isso, é isso que eu quero. Olha, você viu, cara. Que eles se protejam sozinhos. Ah, então tá bom, então. Maze, você está pegando alguma coisa boa aí? Estou pegando muito diamante aqui. Muito diamante mesmo. Ai, está vindo muito azar, KM. Não. Boa. Ah, ele conseguiu me derrotar. Eu vi esse blocão aí na sua mão aí de diamante. Eu quero ver. Ah, eu vi, mas eu já transformei ele em diamante. Ah, não. Pera aí, ó. Tem mais 21 lookblocks, tem que abrir tudo. Bicho, a gente tem que ser mais rápidos, senão a gente vai... Eu não abri nenhum lookblock minha. Deixa eu jogar fora. Você está abrindo quais? Nenhuma. E eu estou abrindo por nós. Ah, calma. Olha só as minhas aqui. Aqui, ó. Tá, KM. Cadê você? Cadê você? Tem um... Vai para o meio agora. Tem um cavalo aqui. Que é perigoso abrir lá. Diamante. Eu já estou com bastante diamante. Estou com 25. Nossa, eu já estou com 20. Não, ele está com espada de diamante. Cuidado, cuidado, cuidado. É só, vem. Vem, Rubinho. Vem, vem aqui. Vem aqui, Rubinho. Não. Vai, 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 vai. Não. Boa. Toma. Não me comparam. Tudo bem. Eu sabia. Boa. Vou fazer o quê? Abrir esse restinho aqui. Calma, KM. Eu tenho... Nossa, o KM está vindo de novo, Rubinho. Vai, foca nele. Foca nele. Ele me matou. Não, ele vai dar double kill. Ele vai dar double kill. Já era. Já era. Vou morrer. Não. Calma. Vai. O hit. Double kill. Não acredito. Não, isso é muito ruim. Espera aí. Não, ele me matou de novo. De novo. Como assim? Ele está muito forte. Isso aí está estranho, hein? Consegui muito bloco. Consegui muito bloco no meio. Estou achando que ele está roubando. Colocou no game mod. Não, 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 não. Eu não estava conseguindo irritar ele. Olha só. Você está mentindo em plena rede social. Estou falando a verdade. É verdade. Eu não tinha conseguido irritar ele, não. Então, ó. Ele está vindo para cá, Rubinho. De novo. Segura aí. Segura aí. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Mano, ele coloca de dia. Tá, tudo bem. Vou colocar. Olha, ele está aqui, Rubinho. Pera, 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 pera. Não, pera aí. Quer dizer... Eu tiro, pode deixar. Quer dizer que vocês estão acusando o meu parceiro de estar usando o criativo. Ah, não. Vai, 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 derruba ele. Derruba ele. Deixa eu arrumar isso aqui. Pronto. Vem. Pode cair aqui. Não vale isso, não. Isso aí não vale. Olha só. Olha só, Rubinho. Olha para mim. Timinho, timinho. Ih, timinho. Sai daqui. Boa. Vai, 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 vai. Nossa, está full diamante. Boa, consegui, consegui. Agora sim é a nossa vitória. Está full diamante. Agora é a nossa vitória. KM, toma, ele botou muito de pedra aqui. Tô, pega isso. Pega esse capacete e pega essa. Faz a armadura mesmo. Vai lá, vai lá. É, eu vou fazer... Boa, boa, boa. Eu só vou terminar de... Nossa. O que aconteceu? Não, eu caí na trepe, eu não acredito. Olha só para mim. Ah, Rubinho morreu na minha frente. Eu caí na trepe aqui, muito ruim. Pera aí, deixa eu voltar. Tá, KM, eu acredito que com os utensílios que eu te dei, você vai conseguir derrotar. Vem, Rubinho. Toma. Toma, Rubinho. Vem, 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 vem. Você é muito ruim. Você é muito ruim. Você é muito ruim. Vem, Rubinho. Não, você está forte. Nossa, consegui. Boa. Conseguiu me derrotar. Ainda fiquei com vários corações, nem perdi muito. Ah, então você está muito forte. É, o KM está bem ruim. Boa. Ó, não usa itens de look, hein, senão vai dar muito problema. Dá probleminha. Tudo bem. Oi, Rubinho. Ah, não. Toma combo. Toma combo. Agora já era. Não, não. Não, eu não derrotei ainda. Ah, eu não derrotei ainda. Uuuh, ó, agora sim. Agora vamos matar, Kairis, vamos. Que o maneiro está parado lá o tempo inteiro. Ah, eu não estou parado, não. Rubinho, consegui. Ainda não ganhou. Pega isso. Ó, eu também tenho. Aí, pega, pega a maçã, pega a maçã. Nossa, olha os meus efeitos. Vamos lá, hein. Então, vamos atacar. Eles estão vindo. Dá dificulti aí, vem. Ó, prepara aí. Dá dificulti, dá dificulti. Bote um do azar. Já dei, já dei, já dei. Boa. Prepara tudo, hein. Prepara tudo, vem. 1, 2, 3, e... Vamos lá. Não. Ai, com a Emy, eles estão vindo. Pô, que jogada. Que jogada de mestre. Vamos lá. Nossa, essa foi linda. Essa foi linda. Corre. Ah, calma. Não. Ajuda, ajuda em cima aí, os dois. Vai, 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 Meise. Vai, Meise. É agora. Ah, não, tô indo, tô indo. Não, toma essa. Ai, morri. Nossa, é agora. É agora. É agora. Não, 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 não. O que tá acontecendo? Com certeza, o meio. O que tá entendendo nada? Eu não entendi nada mesmo. O que tá acontecendo? O nosso boneco, ele tá vivo. Você morreu? Não. Vamos derrotar. Ah, ele vai morrer. Não. Ah, ele morreu. Ele morreu. 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 Ah, não. Vocês foram muito espertos. Eu sabia que o Minecraft ia conseguir. Ah, agora você vem aqui. Agora você vem aqui. Ah, toma. Boa, Meise. Toca aqui, toca aqui, toca aqui. Toca aqui. Que filantras. Ah, não. Boa. Mas olha só, galera. Se vocês gostaram desse combate aqui do Free Fire vs Minecraft, deixe o seu like e também se inscreva no canal de todo mundo aqui. É o Maneiro, o Meise e o KM e também aqui no meu canal, né? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Uhul. Tchau, galera.